Mas agora é hora de falar de uma pauta muito bacana. Atividade física no verão. Bom, ótimo, mas merece uma atenção especial. A hidratação dos atletas e a hidratação de quem também começa essa atividade física. Quem eu vou receber hoje no programa pela primeira vez, eu vou por aqui, tá meninos? É a nutricionista Beatriz Paianelli. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom. Prazer em recebê-la. Fique à vontade, eu vou sentar aqui do seu lado. Ok. Pronto. Já que eu vim da cozinha, a gente dá uma volta e hoje a gente faz ao contrário. Vamos lá, Beatriz. Achei muito legal. As meninas montaram aqui alguns exemplos de maneiras de hidratação que a gente pode ter no verão. Então a gente colocou de exemplo água, água de coco, sucos e também aquele isotônico que todo mundo pensa em atividade física e a gente já pensa nele. Por onde você quer começar? Você quer falar de cada um deles ou você quer começar falando da importância da hidratação mesmo pro atleta? Vamos pra importância da hidratação então. Vamos lá, como você quiser. Primeira coisa, Carol, tem uma diferença entre quem faz atividade física e quem é atleta. Perfeito. O atleta é aquele que faz uma atividade física mais intensa por um tempo maior e que tem, portanto, um gasto maior. Certo. Essa pessoa que faz essa atividade, ela precisa ser muito melhor hidratada do que quem faz uma atividade menor. Tá. Então a gente pode dizer, garantir que até uma hora de atividade física, a água tá de bom tamanho. Entendi. Desde que tomada de pouquinho em pouquinho, dentro das doses que a gente tolera, pra também não ter vontade de parar, de fazer xixi, de parar pra poder reabastecer. Entendi. Tem que ser devagarzinho pra ser bem hidratado. Tá. Quando a gente faz uma atividade mais longa, até duas horas ou a partir de uma hora e meia, e ainda mais dependendo da temperatura, né, dias mais quentes forçam a gente a gastar mais, aí os isotônicos são as melhores opções. Entendi. Aí não tem como fugir. Só a água não consegue manter ou equilibrar de novo o organismo com tudo aquilo que foi gasto. Exato. Porque o que gastou não foi só água, foi água e eletrólitos. Por isso que a gente chama que os isotônicos, eles também são repositores hidroeletrolíticos, que eles conseguem conter de volta aquilo que a gente perdeu no nosso suor. Entendi. E aí, nesse caso, a gente vai fazer uso de quais isotônicos? Então, aí você... Porque isso é importante. É, aí você pode escolher o que você prefere. Os isotônicos industrializados, então que a gente encontra isso nas farmácias, em supermercado, eles são feitos sob medida pra conseguir repor a nossa necessidade de eletrólitos. Então, sais minerais, água, e eles têm um pouquinho de carboidrato que faz eles serem absorvidos rápido. Então, aí eles são muito mais eficientes do que só tomar água. Entendi. Mas a gente deve consumir sempre depois da atividade física ou antes da atividade física? Aí depende da atividade que você for fazer, depende do tempo de duração, depende até da composição corporal da pessoa. A dica é, foi mais do que uma hora, já é bom começar a tomar o isotônico. Foi menos do que uma hora, vai se hidratando com água e se o dia estiver muito quente, faz o uso do isotônico. E a quantidade desse isotônico? Porque passar do limite também pode ser prejudicial. É, também não é legal. O isotônico, como ele também repõe sais minerais, ele também pode sobrecarregar você, de alguma forma. E quem vai ser prejudicado com isso é o rim, porque ele que vai ter que drenar e liberar depois. Então a dica é, tomar uma quantidade que você se sinta bem e também de acordo com o tempo que você fez. Não precisa tomar o copo inteiro, a garrafa inteira. A medida é aquela que você se sente bem tomando. Entendi. Uma dica pra quem tá começando a fazer ou pra quem faz atividade em academia, que o lugar é fechado, a gente consegue controlar direito, é se pesar antes e depois, ver o que você perdeu, porque aquilo que você perdeu foi água, e aí você toma o equivalente àquilo. Quando a gente se pesa antes e a gente se pesa depois, sempre o que a gente nota ali de diferença na balança é claro que é líquido que perdeu. É líquido. Não foi gordura que sumiu, que a gente, olha, uma mágica. Então malhei e de repente em uma hora perdi tanto. Não. É sempre água. É sempre água. E aí principalmente nas atividades aeróbicas, que é o que faz a gente gastar mais energia. Então a gente faz o nosso corpo ficar mais quente e libera mais suor. Entendi. Então viu ali que deu uma diferença, a gente pode tomar o isotônico, porque possivelmente a gente tá precisando repor um monte de coisa. Exatamente. Agora, o isotônico engorda? Então, o isotônico tem caloria, né? E dependendo de como ele for, lembra que eu falei que pra ele ser absorvido, ele precisa de um certo ajuste do nosso corpo. E esse ajuste é feito com carboidrato. Então ele tem caloria. Entendi. Tanto que a gente usa o isotônico no momento em que o corpo, pra quem malha bastante ou pra quem é atleta, a gente usa no momento em que o corpo já tá precisando de energia. Então ele tem sim um pouco de carboidrato e tomado em doses aumentadas, como você falou agora há pouco, tudo em grande quantidade pode ser que engorde. Entendi. Então a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, por que que eu fiz essa pergunta? E se a gente vê lá pra vender, ai que gostoso, o sabor é tão gostosinho, meio docinho, né? Ou vá, compre e vai tomando no carro, ou assistindo TV e vai tomando isotônico. Então ele não é pra ser ingerido dessa maneira. Não. Ele é ligado mesmo à atividade física e ao tempo da atividade. Se você ingerir dessa forma, você vai tá ingerindo em excesso alguns eletrodos, como você citou? Eletróitos. Eletrólitos, desculpa. Na de eletrodos. Na de... Eletrólitos, foi quase, na trave. Eletrólitos, então, pra... Que não podem passar do limite, porque senão a gente vai se sentir mal. É até uma ressalva que eu acho que a gente tem que fazer, já que a gente tá falando de saúde, em bem-estar. O principal é que, assim, os isotônicos de modo geral, sejam eles os naturais ou industrializados, eles são feitos pra atividade física. Eles são programados pra gente repor isso. Então, pacientes que são com doença, que tem doença renal, ou se tem algum problema de pressão, tem que tomar cuidado, só pode tomar com o aval médico, porque tá sobrecarregando o corpo de alguma forma. E outra coisa bem importante é que não é pra tomar o bel prazer, né? Então, se eles são feitos... Não é um refresco. Não é, não é um suco, não é um refresco. Até tem suco, como o de melancia, que tem características de isotônico, mas ele não é, o isotônico industrializado não tem essa finalidade. Então, tem que tomar cuidado. Muito bom. Os sucos, onde eles entram nessa etapa da hidratação, da atividade física, ou mesmo se eles podem servir como um lanchinho antes da atividade física? Eles podem, eles são ótimos lanchinhos antes da atividade física, porque eles têm carboidrato que ajuda a gente a começar a queimar, principalmente se a atividade for aeróbica, que a gente depende desse carboidrato inicial. Só que o problema do suco é que ele não é um repositor geral da nossa hidratação, porque ele já veio diluído. Então, ou vai ser água, ou vai ser um isotônico, que o nome mesmo diz que ele tem característica própria com o nosso sangue. Então, ele é absorvido rápido. Mas, tirando o suco de melancia, todos os outros sucos, eles são sucos que hidratam até certo ponto, mas eles são mais um lanche do que uma hidratação. Do que uma hidratação. Então, se a gente tiver que escolher entre o suco e a água, a gente vai escolher a água. A não ser que seja o suco de melancia, porque a melancia, ela tem a mesma característica que o isotônico. Olha que bacana. É, ela foi feita programada pra isso. Sério? Sério. Não sabia. Então, quais as outras propriedades que nesse suco de melancia podem estimular e que pode ajudar? O que precisa pra ser um isotônico é a base tem que ser água, a gente precisa ter uma concentração de solutos parecida com a do sangue e precisa ter esse pouquinho de carboidrato que eu tinha lhe dito pra poder absorver rápido. A melancia tem tudo isso. A melancia tem um carboidrato de 6%, 6,8% que é o que precisa. Ela é a base de água, porque 98% dela é água. E ela tem um pouquinho de harmonia entre os nutrientes que é exatamente como a gente precisa pra absorver bem. Que bacana. E ela é muito rica em botácio, que é um dos principais eletrólitos pra poder coordenar essa hidratação de novo. Olha que show. Agora sim, se a gente também ficar tomando suquinho de melancia e não ter feito a atividade física, vai acontecer a mesma coisa se a gente tomar o isotônico. Ela é um repositor também. E se a gente comer a fruta? Dá no mesmo. No mesmo? No mesmo. Então assim, ai que delícia, eu quero de sobremesa, uma melancia. Não é um bom negócio? Talvez seja, né? Porque se dá um dia quente, se a gente tá gastando energia, a nossa própria vida diária gasta energia. Agora, como repositor, ela vale bastante a pena. Só tem que tomar cuidado, que como ela repõe, se a gente tá fazendo muita atividade física e não estamos acostumados, e a gente repõe o tempo todo, parece que a gente tá se sentindo sempre bem. Aí depois você vai sentir o problema no dia seguinte, porque aí você vai estar cansadona, com os músculos doídos, porque na hora que você tava tomando o isotônico, a melancia, a água de coco, seja lá o que for, você se sentiu bem. E aí te deu o pique pra continuar. Entendi. E aí no dia seguinte que você vai perceber que você sobrecarregou. O estrago que você fez. O estrago. Mas é um estrago bom. Vamos combinar? Aqui pelo menos. É, a gente foi uma consciência tranquila, né? Pois é. Além dos sucos, além da água e do isotônico, a gente tem água de coco. A gente falou sobre água de coco essa semana aqui no programa, mas eu acho que vale a gente ressaltar, já que a gente tá falando de atividade física. Onde ela entra, onde ela pode ser uma aliada aí. Pra quem tá começando a atividade física, pode melhorar o rendimento quando a gente se hidrata bem? É, pode. Na verdade, a água de coco, ela é exatamente igual ao isotônico. Parece que eles foram feitos, um copiou o outro, porque ela tem exatamente as mesmas características. Olha que bom. A gente até fala, ah, a água de coco é mais gordurosa, mas efetivamente ela não é. Ela tem a característica bem próxima do isotônico. O que tem de legal nela é que ela serve como um reidratante corporal e além de tudo, ela tem muito mais vitamina. Então, pra mulher que tá começando a fazer atividade física, ela protege a pele, ela tem umas outras características que vale a pena consumir. Olha que legal. Antes ou depois? Sempre depois. O isotônico é melhor a gente tomar sempre depois. Ou durante, se for uma atividade mais comprida, ou sempre depois? A água. A gente pode, quem tiver começando a correr, por exemplo, a corrida, tem aí algumas regrinhas, algumas dicas pra ter um rendimento melhor em corrida. Tô citando como exemplo. É legal a gente se hidratar, beber essa água durante a corrida, ter umas paradas ou mesmo enquanto estiver correndo beber um pouquinho? Sempre pouquinho. Porque aí a tolerância individual de cada um é o que determina aquele limite que você pode tomar. Então, na corrida inicial, se for tomando de golinho em golinho, você se hidrata bem e não sente impacto. Então, é bom de você se hidratar. Realmente, a falta de hidratação, quando o corpo tá muito aquecido e começa a liberar o carboidrato, né? Ou se não, liberar de alguma forma os eletrodos e os eletrólitos. Os eletrodos. Não parece eletrodos? Os eletrólitos e a água. Quando a gente começa a perder isso durante a atividade física, aí o corpo começa a diminuir a performance dele. Então, a gente não consegue ter a mesma atividade que a gente teria. Pode ter tontura, pode ter indisposição, pode até ter cãibra só por conta da desidratação. Então, mesmo quem tá começando, a hidratação é muito importante pro rendimento daquela atividade. Olha, que bacana! Parabéns! Gostaram? Vocês viram? Manda bem, Beatriz! Você trabalha com atletas? Na verdade, a minha especialização é em nutrição estética. Então, eu trabalho com desordens estéticas e na orientação clínica. E eu presto uma consultoria pra uma empresa que agencia atletas. Muito legal, meninas! Gostei! Quem que te trouxe? A Camelinha ou a Luzinha? Camelinha? E Camelinha, parabéns! Volte sempre! Vocês viram isso? Obrigada! A diretora deu uma aula, né? Ó, tô impressionada! Adorei! E eu acho que o bacana da gente falar sobre isso também é que quando chega o verão, por mais que aumente a nossa vontade de fazer uma atividade física, como é uma estação que com o calor a gente se sente mais cansado, pode até dar um pouquinho mais de preguiça, isso acaba desmotivando. Então, quando a gente mostra aqui no programa maneiras da gente motivar, né, pro início dessa atividade, ou mesmo pra quem já faz atividade, mas tá com uma preguicinha no verão pra retomar, começa o ano e tal, eu acho que falar sobre hidratação é essencial, porque parece que a gente toma água ou depois que você acaba o exercício, toma o isotônico... Se sente bem! Se sente bem, é tão gostoso, então é bom poder falar sobre esse assunto, né? Com certeza! Muito legal! Você quer deixar alguma dica aí pra quem tá começando alguma atividade física? A dica é sempre garantir que você vai estar hidratado e nunca fazer atividade física sem ter comido nada. Verdade! Isso não é um problema de nada! Porque aí não adianta de nada, né? Você não queima energia, você não gasta a gordura que você tem armazenada e não te adianta. Quando a gente faz exercício e sem ter comido, a gente tira energia da onde? A gente tira energia do músculo. Do músculo? A gente queima aquilo que a gente não quer queimar. Entendi! A gente destrói o nosso músculo que é tão importante pra melhorar o metabolismo e etc. Uhum! Ah! Fetício virou contra o feiticeiro, a gente tem o que a gente não quer fazer. Muito bom! E também sem orientação, a gente tem que ter sempre orientação de profissionais, isso é fundamental pra qualquer rendimento e qualquer atividade física que tenha aí, aquilo que a gente espera, né, uma satisfação, ou perder peso, ou melhorar o rendimento, ou mesmo ser feliz, porque atividade física é boa pra ser feliz, não é verdade? É verdade! Muito bom! Beatriz Paianelli, nutricionista, que veio a primeira vez a Você Bonita e voltaram a tantas outras, já tá convidadíssima, que eu adorei, nossa, fala super bem e deu pra entender absolutamente tudo. Que bom! Eu vou deixar o seu telefone pra quem quiser, quem tiver dúvida sobre essa pauta, quiser mandar o e-mail pra gente, pode mandar no vocêbonita.com.br ou ainda entrar em contato com a Beatriz no 0 operadora 11 4107 5983, 4107 5983, e um agradecimento ao site www.newsoccer.com.br. Muito obrigada, prazer em conhecê-la, feliz 2012 e até a próxima! Igualmente! Beijo! Gente, que papo ótimo! Nossa, tô impressionada! Vou começar já pensando nessa hidratação, que é assim, mesmo aqui no programa, né, a gente tá falando o tempo todo, andando pra um lado, andando pro outro, tem que hidratar. Então, Você Bonita, você sabe que você pode contar também com todas essas dicas aqui, que a gente tá aqui pra isso. Aliás, aproveitando, se você tiver aí uma dúvida, uma sugestão, pode mandar um e-mail pra gente no vocêbonita.com.br ou ainda acessar www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. O site tá um fofo, assim, o site é uma coisa, eu adoro o site do Você Bonita, porque ele é atualizado diariamente, lá tem muita coisa bacana pra você tirar suas dúvidas, tem um espaço pra você mandar um recadinho ou mesmo a sua sugestão. E olha que bacana, o site da TV Gazeta também tá todo repaginado, tá novinho. Vai lá, acessa pra você ver, você vai gostar, tá muito bacana. Tem lá, claro, o site de todos os outros programas, né, tem a grade de programação, vale a pena aí seu acesso todos os dias, viu? E agradeço, claro, o carinho de sempre e todos os recados que vocês mandam diariamente.